O que seria legal de trazer aqui para o canal? E que jeito melhor de começar a divulgar literatura aqui no canal do que com Carl Sagan? E não só para esses dois livros, eu só li esses dois livros dele por enquanto, o Bilhões e Bilhões e o Mundo Assombrado por Demônios. Mas eu achei interessante trazer o Carl aqui para o canal, porque eu tenho uma história longa com ele. Infelizmente não conhecendo pessoalmente, não cheguei a isso infelizmente, agora já é tarde, porque ele morreu em 1996. Ele teve uma vida com mais de 20 livros escritos, era biólogo, astrônomo, cosmólogo, divulgador de ciência, enfim, o currículo mais invejável possível. Quem me dera ter tido a honra de conhecê-lo. Mas eu conheci indiretamente quando eu era criança ainda, estava passando o filme Contato na televisão. E eu adorei, acho que foi um dos primeiros filmes que envolvem ciência com um pouco mais de seriedade. Porque, enfim, tem toda uma jornada sobre eles construindo um equipamento para entrar em contato com vida alienígena. E uma conciliação entre religião e ciência que tem no filme do Contato. E eu não sabia que era baseado na obra do Carl Senha, e mais ainda, ele trabalhou, estava envolvido no filme também. Tem o livro Contato, que eu ainda não li. Mas foi o meu primeiro contato com as ideias do Carl Senha, desde muito jovem. Eu deveria ter uns 10 anos na época, quando eu vi o filme. E foi desde então que eu comecei a construir um certo fascínio por esse tipo de pensamento. Depois eu tive acesso à série Cosmos, até eu vi a versão nova do Neil deGrasse Tyson. Mas eu recomendo ainda mais a versão do Carl Sagan, tem pelo aí pro YouTube. Eu vou até deixar links, se tiver algum link funcionando. Eu já cheguei a encontrar legendado pra assistir. Enfim, fui passando pela minha vida consumindo direta e indiretamente ideias do Carl Sagan. Até que estava de bobeira procurando promoções e livros. Isso aí eu comecei a descobrir pela Amazon, achei esses dois livros em promoção. Primeiro eu comprei o Bilhões e Bilhões, depois o Mundo Assombrado por Demônios. Agora estou querendo mais ainda. São boas edições da Companhia de Bolso, porque a fonte não é particularmente muito pequena, irritante. Pelo contrário, vou tentar mostrar pra vocês o melhor possível. Mas é uma leitura agradável, não cansa a vista. A pior coisa pra mim é quando você pega um livro pequeno e as letras são miúdas também. Então não tem esse problema aqui. Uma leitura leve. O estilo do Carl Sagan é muito bom. E vamos lá, vamos dissecar um pouco do que torna tão interessante a obra dele. Apesar de eu ter lido o Bilhões e Bilhões primeiro, eu queria saltar pro Mundo Assombrado por Demônios. Porque tem uma passagem muito interessante já no começo dele. Ele versa sobre diversos assuntos ao longo do livro, mas como eu falei, como um divulgador do método científico, o Carl Sagan traz comentários muito interessantes contra a pseudociência e boa parte do tema do Mundo Assombrado por Demônios é desmistificar exatamente isso. E o Carl estava contando sobre como uma vez ele estava em uma viagem de trabalho e tudo mais, ia dar uma palestra em algum lugar e ele foi recebido no aeroporto por um motorista. E aí o motorista o reconheceu e falou, ah, você é aquele cientista famoso que tem programa na televisão, que divulga histórias de ciência e tudo mais. E o Carl falou, ah, não, sou eu sim. E aí eles foram estrada fora até chegar ao lugar de trabalho, foram conversando. E o motorista estava muito intrigado. Então começou a fazer para o Carl perguntas de coisas que ele via, mitos, por exemplo. Ele começou a abordar para o Carl, ah, por exemplo, o continente de Atlântida, o que vocês sabem sobre ele? O pessoal já está realmente encontrando artigos, relíquias, indícios de Atlântida por aí? E o Carl Sagan falando, não, então, na verdade, nada aponta que tenha realmente existido esse continente perdido. O pessoal fabrica muita coisa em cima disso, mas nada indica que tenha acontecido. E aí o motorista ia começando a desanimar, mas tentava sondar outras coisas. Por exemplo, vida alienígena, Carl Sagan. Então, esses relatos de OVNIs, o que o governo está cobertando? E aí o Carl Sagan chegava e falava, não, então, na verdade, aparentemente, por enquanto, do que a gente viu, não tem nenhuma fonte confiável para a gente acreditar que realmente os discos que estão sendo avistados são coisas de alienígena e tal. E na medida em que ele ia desmistificando essas histórias para o motorista, ele falou que o motorista ia ficando mais triste, mais taciturno. Ele ia ficando encucado, pensando, pô, então, tudo que eu estou ouvindo na televisão, nos programas, era tudo mentira e tal. E aí é difícil para a pessoa média que teve acesso nos programas de televisão a todas essas informações ser confrontada com ceticismo. E ele elabora esse ponto sobre como o ceticismo não é atraente para as pessoas, como a pseudociência é muito mais fácil de você vender, seja em jornais, tabloides, programas sensacionalistas, é muito mais fácil você atrair a atenção das pessoas com essas inverdades, com esses exageros, com esses aumentos, do que você realmente passar informações bem apuradas, tudo passar conforme está, de acordo com o método científico, o que já foi verificado, o que está provado empiricamente, quais são as evidências que realmente suportam os fatos. Então, dessa introdução, basicamente, se deriva todo o trabalho, todos os artigos, todos os compilados de informações que o Carl Sagan traz. Na literatura, ele trata de outros temas, ele aplica, lógico, esse mesmo filtro desde o da face em Marte, que por muito tempo se achava que teria uma formação rochosa, com um semblante parecido com o rosto humano, e que aí foram melhorando a resolução da imagem, até ver que, na verdade, é um alinhamento de sombras com a baixa resolução das fotos da época, depois conseguiram fotos com imagem melhor, foram lapidando e viam que, na verdade, não tinha rosto nenhum ali. E daí vai, tipo, desmistificando avistamentos alienígenas, botando em xeque a confiabilidade das pessoas, mostrando como é que até as pessoas mais inocentes podem fazer parte de um delírio coletivo, compartilhar histórias baseadas na mitologia de sua respectiva época. Por exemplo, você pega, voltando na Idade Média, por exemplo, casos de paralisia do sono, que as pessoas pegavam no sono, achavam que tinha um demônio sentado sobre o peito delas, e não conseguiam se mexer. E aí acordavam crentes que já tinham realmente presenciado um demônio em cima delas, e hoje em dia, por causa dessa paranoia de alienígenas, às vezes pessoas com paralisia do sono podem fantasiar que estão sendo abduzidas, que tem um alienígena no quarto, segurando. Então, são pessoas que são perfeitamente saudáveis, só viveram um episódio de paralisia do sono, e acreditam que esse episódio foi verdadeiro. Então, o Carl Sagan disseca relatos, vai fundo na questão. É bem interessante, o livro é bem grosso, deixa eu até ver. São um pouco mais de 500 páginas, com relatos assim, pegando casos. Ele passa, vamos ver, desde a questão da abdução até detectar mentiras, por exemplo. Ele associa, isso é muito importante. O Carl Sagan sempre foi um grande defensor de democracias. Então, ele destaca como essa mesma manipulação que acontece para você acreditar em pseudociência pode ser utilizada para fins políticos também. E até me impressiona, na verdade, eu conheço gente que teve contato com a obra do Sagan e interpretou de forma completamente avessa ao sentido que ele realmente queria dar. Ele é um grande, como ele mesmo cita em um dos subtítulos do livro, os verdadeiros patriotas fazem perguntas. Então, toda a bandeira do trabalho do Carl Sagan, quando ele entra no ambiente político, é de você justamente questionar. Questione as notícias, exerça o ceticismo para cima do que seus governantes estão te falando também. E porque daí você faz uma democracia mais saudável com cobrança, com pensamento crítico, com pensamento racional, com pesar as evidências, comparar o que está realmente acontecendo, ter acesso aos números e usar isso para você poder cobrar um governo realmente mais representativo que trabalhe em prol dos interesses do povo. A bandeira do Carl Sagan vai em cima disso. E eu já conheci pessoas, porque eu tento conversar com gente de todos os aspectos políticos, que partem dessa ideia incrivelmente democrática do Carl Sagan para o lado completamente oposto e começam a usar isso, não sei como ou porquê, a fim de defender governos totalitários, a fim de defender, por exemplo, hoje em dia tanto se fala nisso de fake news, de todos os lados se apoderam dessa narrativa. Você vai perguntar a um Bolsonaro da vida, ele se diz vítima de fake news quando ele mesmo deturpa as coisas. Então as pessoas pegam uma parte do ceticismo, só que convém. Elas falam, ah não, eu não acredito na mídia, então eu vou seguir os decretos e só os comunicados oficiais do presidente. E não é isso que tem que se fazer, não é assim que funciona um pensamento verdadeiramente racional, crítico e cético. Você tem que ser cético de tudo, você apura, vai, corre atrás da verdade de diferentes fontes. É assim que o Carl Sagan trabalha e é assim que ele pede, que mais mulheres tenham espaço na ciência, que a maior variedade possível de vozes seja trazida para o debate, para só assim poder prosperar as ideias com a maior gama possível de vozes diferentes. Ele quer realmente que o espaço seja o mais democrático possível, não oprimindo minorias, pelo contrário, democratizando o acesso à conversa. Então o Carl Sagan parte muito disso para fundamentar todo o raciocínio dele no mundo assombrado por demônios. E isso, em grande parte, é o que torna a leitura tão atrativa para mim. Ele não espera uma obra muito profunda sobre isso porque, como eu falei, o interesse do Carl Sagan é mais de facilitar o acesso e abrir as portas para que você vá ler outros autores, depois vá se aprofundar com palestras, vídeos, pesquisa, que você mesmo vá buscar o conhecimento. Mas ele certamente faz um discurso muito claro nesse sentido que eu falei e é o teor dessa obra. Já no Bilhões e Bilhões, que tem algumas ideias, claro, é o trabalho da vida dele, ele honra os ideais dele de forma coerente. Ele não é como se ele fosse mudar de ideia entre um livro e outro, entre uma produção e outra. Mas o Bilhões e Bilhões eu diria mais que é um livro sobre perspectiva. Como o próprio Bilhões, do título, deixa claro, é sobre como nós somos primatas evoluídos, com cérebros ainda um tanto limitados, somos seres humanos, é difícil para a gente mensurar a imensidão do cosmos, a imensidão da escala das coisas que aconteceram até a gente estar aqui. Tem até um monólogo muito bom do Carl Sagan. Se eu conseguir editar esse vídeo direito, sem encontrar, eu vou tentar entrecortar as imagens e botar um pouco, porque é quase a síntese desse livro. É ali. É a nossa casa. Somos nós. Ali estão todos que você amou, todos que conheceu, de quem já ouviu falar, todos os seres humanos que já existiram, que vivem ou viveram suas vidas ali, o conjunto de nossas alegrias e sofrimentos, as inúmeras religiões, ideologias e doutrinas econômicas, todos os caçadores e saqueadores, heróis e covardes, criadores e destruidores de civilizações, reis e camponeses, jovens casais apaixonados, pais e mães, todas as crianças esperançosas, inventores e exploradores, professores de moral, políticos corruptos, celebridades, líderes supremos, todos os santos e pecadores da história de nossa espécie, viveram aqui, num grão de poeira, suspenso num raio de sol. A terra, é um palco muito pequeno, em uma imensa arena cósmica. Pense nos rios de sangue, derramados por todos os generais e imperadores, para que, na glória do triunfo, pudessem ser os senhores momentâneos de uma fração desse ponto. Pense nas crueldades infinitas, cometidas pelos habitantes, de um canto desse pixel, contra os habitantes, quase indistintos, de algum outro canto, em seus frequentes conflitos, sua ânsia de recíproca destruição, seus ódios ardentes. Nossas atitudes, nossa pretensa importância, a ilusão de que temos uma posição privilegiada no universo, tudo é posto em dúvida por esse ponto de luz pálida. Nosso planeta, é um pontinho solitário na grande escuridão cósmica que nos envolve. Em nossa obscuridade, em meio a toda essa imensidão, não há nenhum indício de que, de algum outro modo, virá algum socorro que nos salve de nós mesmos. A Terra é, até agora, o único mundo conhecido que abriga a vida. Não há nenhum outro lugar, ao menos no futuro próximo, para onde nossa espécie possa migrar. Visitar, sim. Habitar, ainda não. Goste-se ou não, no momento, a Terra é o nosso posto. Já se disse que a astronomia é uma experiência que forma o caráter e ensina humildade. Talvez não exista melhor comprovação da loucura das vaidades humanas do que esta distante imagem. Para mim, ela sublinha a responsabilidade de nos relacionarmos mais bondosamente uns com os outros e de preservarmos e amarmos o pálido ponto azul, o único lar que conhecemos. Basicamente, é sobre como a gente é um pequeno ponto azul no meio de uma imensidão gigantesca de cosmos e nós temos todos os nossos problemas do dia a dia. A gente se preocupa com contas para pagar todas as pessoas que a gente ama, todas as pessoas que a gente perdeu e isso, na verdade, é tão pequeno perto de tudo que já aconteceu e vai acontecer perto de todo o espaço, o tempo e o espaço que se deslocou até a gente estar aqui e agora, você vai... Dá para entender nesse sentido, porque é um livro também contra o argumento conservador e ele traça esse ponto que eu concordo sobre como pode ser difícil para pessoas sem acesso à boa educação, sem acesso ao pensamento crítico desde cedo, poder colocar na dimensão certa que, por mais maravilhoso que seja, a gente está aqui e agora, é mais fascinante você contemplar a improbabilidade matemática da gente estar aqui e agora numa grande cadeia evolutiva de bilhões de anos em ação, desde o Big Bang até se formar os primeiros planetas até o surgimento da vida aqui, organismos unicelulares que vão se dividindo e gerando organismos mais complexos até gerar o ser humano e a consciência, o quão maravilhoso é isso se isso não poderia ser uma divindade por si só algo digno da nossa admiração então eu gosto muito por mais que pareça meio new wave uma coisa meio hippie de se pensar eu acho que essa forma de encarar o universo quando você consegue por mais inacessível que seja para a nossa consciência para o nosso cérebro limitado projetar a imensidão desse cosmos quando você consegue se maravilhar com isso consegue ver um milagre nisso por si só aos poucos vai facilitando seu contato com o ceticismo em matérias de religião embora o próprio Carl Sagan nos dois livros mas no Bilhões e Bilhões ele trata disso também a necessidade de se fazer uma conciliação entre a religião e a ciência pautada exatamente nisso porque você não pode usar você pode usar o que as pessoas fazem mas você não deve usar argumentos conservadores tradicionais quando você já tem evidências científicas de como você pode fazer o bem para a humanidade então ele disseca muito bem a questão do aborto também sobre como é e deveria ser realmente uma luta feminina não homens do Vaticano ditando o que uma mulher deve ou não fazer mas sim conciliar o discurso e ver o que pode ser melhor para todo mundo ver você já tem informações científicas de quando o feto vai ganhando complexidade o cérebro vai se formando em que momento da gestação já seria mais inumano você falar e interromper essa vida em potencial então eu gosto de como como falei pelo cara ser biólogo cosmólogo astrônomo a interligação de todas as ciências para te fazer compreender o nosso mundo e poder fazer essa interligação com argumentos políticos também acho que esse é o maior legado do Carl Sagan e a maior sabedoria que dá para tirar disso aqui inclusive o final desse livro do Bilhões e Bilhões é muito tocante porque foi escrito também os dois livros com a ajuda da viúva dele que lapidou editou trabalhava com ele também na redação eu até deixei marcado porque eu revisitei o Carl Sagan morreu cedo como falei morreu em 1996 estava não me lembro qual foi o câncer exatamente que o vítima eu ponho aqui na descrição tem uma legenda aqui mas ele fala escrito que tem muito debate como se fala do ateu à beira da morte se ele vai ser convertido para alguma religião nas últimas horas dele e ele fala um pouco sobre como encarava essa fronteira final para a morte e ele cita achei muito bom muitos me perguntaram como é possível enfrentar a morte sem a certeza de uma vida posterior eu só posso dizer que isso não tem sido um problema com ressalva quantas almas fracas que vai estar na situação que ele vai dar eu partilho da visão de um dos meus heróis Albert Einstein e aí ele cita eu não consigo conceber um Deus que recompensa que recompense e puna as suas criaturas nem que tenha uma vontade do tipo que experimentamos em nós mesmos eu não consigo nem quero conceber um indivíduo que sobreviva a sua morte física que as almas fracas por medo ou egoísmo absurdo alimentem esses pensamentos eu me satisfaço com o mistério da eternidade da vida e com o vislumbre da maravilhosa estrutura do mundo real junto com o esforço diligente de compreender uma parte por menor que seja da razão que se manifesta na natureza e amarra com o que eu estava falando antes sobre como o universo é uma maravilha por si só como você ter acesso às ciências evidências a tudo que propicia a nossa vida como é agora seja a ciência que nos traz a luz elétrica até os milagres biológicos da diversidade enfim quase incomensurável de vida que a gente tem na terra ainda hoje mesmo com tantas espécies extintas as diferentes espécies de animais que dividem o planeta com a gente você conseguir colocar tudo isso numa perspectiva que é impossível pra gente mas só o ato de tentar botar isso em perspectiva o quão maravilhoso e divino não é por si só isso então esse material de pensamento e o quanto isso abre de portas pra se pesquisar outros livros depois eu sou realmente grato e feliz por ter tido a oportunidade de ler essas duas obras do Carl Sagan quero ler mais como falei são mais de 20 livros escritos vou pesquisar vou ver o que mais dele tem aqui no Brasil disponível vou deixar os links relevantes aqui pro que eu encontrar mas quero saber o que vocês acharam desse vídeo nosso primeiro vídeo de literatura aqui do canal sugestões são bem-vindas debate é ainda mais bem-vindo espero que vocês tenham se divertido que eu tenha conseguido apresentar algo de útil pra vocês e vou ficar por aqui de novo agradecendo a todo mundo que viu deixem um joinha pra ajudar aqui o canal compartilhem com seus amigos essa coisa toda e por favor debatam os comentários estão abertos aqui pra vocês eu vou adorar ler cada comentário de vocês beleza pessoal aquele abraço e até o próximo vídeo tchau